Super Moda, um oferecimento. Maceió Shopping, perto de tudo, perto de você. Laboratório Proclínico, há 32 anos cuidando da sua saúde. Castine Planejados, ambientes para acolher os seus sonhos. Acioli Renta Car, perfeito para a sua família, ideal para o seu negócio. Olá, no Super Moda que começa agora, você confere na entrevista uma conversa com a modelo Williana Lima, de malas prontas para uma carreira em São Paulo. Ela passou antes aqui pelo Super Moda para nos contar um pouco sobre a sua história com a moda. Dá só uma olhada. O Liana, muito obrigado por receber o convite do Super Moda, a entrevista, uma super top. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Se eu dividi com o público, que eu já conhecia você, obviamente, das páginas, dos editoriais, dos comerciais, mas pessoalmente nos conhecemos a semana passada em um trabalho, em um editorial para o programa e eu fiquei absolutamente encantado, principalmente com a sua história e com o fato raro de uma modelo ser tão articulada, tão inteligente, você cursa jornalismo, acho que ajuda também a se expressar e achei que era inevitável, principalmente por esse momento que você está indo para uma carreira fora de Maceió. Então eu queria começar a entrevista perguntando como é já ter nascido modelo, não é, Liana? Porque você sempre foi modelo, você sempre foi muito bonita e desde criança te apontavam sugerindo que você iniciasse essa profissão, sua mãe te deu uma força. Conta um pouquinho da história do primeiro concurso, aos nove anos. Então, eu posso ter nascido modelo, mas eu não sabia disso, né? Minha mãe que pensou nisso. Porque aos nove anos ela me inscreveu num concurso de beleza que teve aqui na cidade e eu chorava, porque eu não queria ser modelo de jeito nenhum, morria de vergonha. E mais fiz esse concurso, concorri, venci o concurso e depois eu fiz agora, não vou concorrer mais, vou focar nos estudos e ela queria que eu continuasse. E dos nove em diante, você se dedica aos estudos, modela um pouco mais, mas de uma maneira mais tranquila nas horas que eram permitidas até ingressar na Universidade de Jornalismo. E por que a escolha? Se comunicar é uma coisa que você gosta, realmente? Muito, assim, eu gosto de gente. Então, foi a forma que eu achei de conhecer mais gente, conhecer culturas e passar informação. Eu sempre gostei muito de escrever e de me comunicar também. Então, por isso que eu escolhi o jornalismo e logo no primeiro semestre eu descobri que eu amava e que eu queria me dedicar a isso, porque até então eu tinha dúvida, né? Mas no primeiro semestre eu já sabia que era aquilo que eu queria, assim. Bacana. Juliane, um dos momentos mais legais da sua história que eu achei, que você está me contando antes da entrevista agora, é a sua passagem pela Índia, num serviço, num trabalho voluntário. E ir para um outro continente de ajudar as pessoas deve ter sido uma experiência tocante. Divide um pouquinho aqui com a gente. Foi muito, assim. Eu sempre fiz trabalho voluntário aqui também, né? As pessoas me perguntavam, mas por que ir para a Índia? Mas eu fiz um projeto aqui em Maceió que era, na verdade, um projeto mundial. É uma organização mundial de jovens universitários e que a gente enviava e trazia estudantes para poder transferir um pouco de experiência e ajudar ONGs ao redor do mundo. E eu quis ter essa experiência também. Eu trabalhei nessa organização aqui e queria trabalhar fora. E a Índia sempre foi um país que eu sempre tive vontade de ir, porque eu gosto muito de culturas diferentes. Como eu falei, eu gosto de gente. Então, quanto mais diferente o lugar, melhor. E aí eu decidi ir para a Índia. E foi uma experiência incrível, uma experiência que mudou a minha vida. Juliana, então me fala especialmente da cultura e do choque cultural que você sentiu na chegada, num lugar tão absolutamente diferente. Logo na chegada, eu já botei a mão na cabeça no aeroporto e falei o que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque é muita gente, é muito barulho. E quando eu saí, estava chovendo, então era aquele trânsito terrível, lixo para todo lado. Foi um choque. E a pobreza também é algo que chamava muito a minha atenção. E eu fui para fazer trabalho voluntário, então não fui ficar num hotel cinco estrelas, nada disso. Era uma casa com muitos interramistas, isso também foi um choque para mim, porque eu tinha que aprender a lidar com muita gente diferente. E a comida era muito diferente, era muito apimentada e eu odiava a pimenta. Até o momento que eu saí da Índia, tipo, hoje eu amo pimenta, eu como pimenta. Que maravilha. Acabou incorporando sem sentir o novo hábito. Pois é. E também um novo hábito na alimentação é o vegetarianismo, que eu tenho tentado adotar, né? E desde que eu voltei da Índia, porque lá é muito difícil o consumo de carne. Alguns lugares são estritamente proibidos por lei, assim, então quando eu voltei eu posso fazer essas mudanças. Você fala, tenho conseguido, tenho tentado modestamente, né? Porque no fim do trabalho passado que nós fizemos, a gente foi comer um hambúrguer gigante. A Leana comeu um sanduíche de queijo. Um lugar sensacional, com sanduíches ótimos. Você escolheu um queijo, um queijo quente. Eu falei, gente, mas por que? Você me contou essa história. Você tem levado a sério o veganismo, assim, pelo menos. Eu comecei por questão de saúde. Eu engordei muito na Índia porque eu não sabia lidar com o vegetarianismo. Eu comia muita massa, muita comida chinesa, assim, que não tivesse carne, mas eram muito gordurosas as frituras e tal. Então quando eu voltei, eu tentei fazer mais pela minha saúde. E aí quando eu emagreci tudo, eu comecei a me informar mais sobre o vegetarianismo. Então eu li muitos livros, vi muitos filmes. E aí foi me dando essa vontade pela causa animal, né? Também, né? Antes pela saúde própria, depois pelo meio ambiente, porque também é algo que interfere no meio ambiente, né? Eu consumo de água, enfim. E hoje em dia pela causa animal. Aí me fala, Liana, você volta da Índia, depois dessa experiência incrível de ajudar as pessoas, né? Voluntariamente, sem nenhum tipo de apoio financeiro mesmo. Apenas por desejo de ajudar. Isso é uma atitude extremamente nobre. E voltando a Maceió, você emplaca, logo na chegada, uma campanha sensacional do Maceió Shopping. Vocês já devem estar observando que a Liana, se vocês estão reconhecendo, ela estava com um cabelo diferente na campanha, mas ela está em todos os táxis, ônibus e outdoor da cidade. Uma campanha incrível do Maceió Shopping, um grande acerto publicitário, que é uma campanha que evidencia as marcas de luxo que o shopping possui. E você está lá, brilhantemente nela. Me conta um pouquinho dessa experiência de chegar, retomar a carreira de modelo. E já numa campanha tão sensacional como essa. Então, quando eu cheguei, eu estava com muito tempo livre. Porque durante a faculdade eu fazia estágio, né? Assessoria de imprensa, depois TV. E quando eu voltei, eu estava sem emprego, porque eu tive que largar para fazer o trabalho voluntário. E estava com menos matérias na faculdade. Então, eu resolvi voltar a modelar. E tive sorte aí de pegar lá alguma campanha grande. E o pessoal da cidade começou a me reconhecer e lembrar dos meus trabalhos, antigos também. E eu comecei a trabalhar sem parar, né? E essa retomada é incrível, né? Porque você está fazendo várias coisas. E é legal, porque é um reconhecimento que chega na hora certa. Acho que você teve, desde os nove anos, quando você não gostava da ideia de modelar, até hoje. Acho que todo esse processo foi te dando mais familiaridade com o ofício, com a coisa de ser modelo mesmo, né? Mais maturidade também, é. Porque eu digo que se eu tivesse ido, sei lá, para São Paulo antes, sem essa cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu tinha surtado. Eu não sei como as meninas com 15 anos conseguem morar lá, porque... E num apartamento cheio de modelos, às vezes de outros países também. E o mercado é muito cruel, assim. Muito cruel. Sendo honesta, o mercado é muito cruel. Então, para uma menina que é muito nova, que não tem cabeça ou apoio familiar, é muito complicado. Até porque a profissão de modelo, ela é muito glamourizada, mas as pessoas não percebem que ela é quase que pedir emprego todo dia. Exatamente. Se todo dia você tem casting, é exatamente isso. Você vai em dois, três castings por dia, às vezes, e ali, ouvindo muito não. E às vezes um não, que não é porque a modelo não é bonita, ou não é capaz, ou não é profissional. Sim. Simplesmente porque ela não cabe no briefing da campanha, no que o cliente espera de ideal para que possa vender aquele certo produto. Isso para um adolescente de 15 anos deve ser muito complicado ouvir. Sim, até porque a gente está passando por uma mudança no corpo também, no visual. E eu era muito segura, assim, na minha adolescência inteira. Como todos os adolescentes do mundo, né? É, e assim, o meu cabelo, por exemplo, sempre foi uma coisa que eu tive um certo receio, assim, eu não gostava dele ser encaracolado e tudo mais, até pelos padrões da beleza aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então hoje eu tive coragem de assumir o cabelo e estou super feliz, assim. Então eu acho que hoje eu tenho uma cabeça diferente, que na época eu não tinha. E falando do cabelo, sempre foi muito alisado, né? Sempre. A gente viu muita imagem sua com o cabelo muito liso, chapinha, e agora com os cachos. E isso também foi uma coisa maravilhosa para a carreira agora, que é o cabelo que meio do momento, esse cabelo que remete aos anos 80. Quando você chegou, a gente começou a brincar, né? Que era o Flashdance. Que é o cabelo inspirado na atriz do Flashdance, que é um clássico do cinema. E me fala, agora, nesse momento, você se prepara para uma ida, um passo maior, né? Que é ir para São Paulo, que é para um mercado super competitivo, esse o qual a gente está falando dos castings diários e de muitos nãos. Como é que está a preparação para esse momento, Liana? O que é que você espera exatamente nessa ida agora para São Paulo? Olha, eu estou muito tranquila. Assim, o que vier é lucro, né? Porque agora eu me formo em jornalismo e então eu sempre quis ter uma segunda opção. Porque a carreira de modelo, como você mesma disse, é muito incerta. Então, eu estou indo feliz e me sinto preparada hoje. Eu acho que eu não tinha essa sensação de preparo antes. Então, hoje eu estou muito mais tranquila e muito mais confiante comigo mesma. Porque eu acho que isso é o mais importante na carreira de modelo. Assim, você ser confiante, porque, como você disse, são vários nãos, né? Que você vai receber. Então, se você não está preparado para isso, é complicado, né? O Liana me conta, em trabalhos até agora como modelo, do que você mais gosta no ofício? O que você não gosta tanto? Assim, se você pudesse dizer o que é o melhor da profissão e o que não é o mais agradável. Como todas as profissões, tem o seu lado mais bacana e o outro que não é tanto. Eu queria que você fizesse esse paralelo na carreira, na profissão de modelo. Olha, o mais legal, eu acho que é estar envolvida no meio da moda. E também é a pior coisa. Porque, assim, o melhor é que a gente tem acesso a vários estilistas bacanas. E moda sempre é uma coisa que me chama a atenção. Eu gosto de me expressar através da moda. Eu acho super importante. Fotografar também é uma coisa que eu gosto bastante. O lado ruim também é o meio da moda por causa da indústria mesmo criada. Eu acho que é uma indústria muito exigente. Competição, altíssimo. Sim. E, assim, o que eles exigem de medida e tudo mais. Mas eu acho que isso está mudando. Aos poucos eu acho que isso está mudando. Não existe mais um padrão certo, sabe? Eu acho que as pessoas estão querendo... Eu acho que o próprio público está exigindo mudanças no mercado. Claro, quando a gente observa na história recente da moda que um dos modelos mais importantes das últimas décadas, inclusive, é a Kate Moss. Sim. Uma modelo inglesa que tem 1,60 e poucos e não tem curva, não tem busto. Então, a gente percebe que há espaço realmente para a personalidade. Eu acho que isso é o que a indústria mais quer hoje. Uma atitude junto da beleza. E hoje várias agências no mundo inteiro estão criando um setor já para assumir as personalidades dos modelos. assim, eu acho que o mercado está exigindo isso agora. Personalidade mais do que só a beleza, né? Claro. Leandro, infelizmente, para terminar, eu tenho que te fazer a última pergunta. Eu queria saber como que é a tua relação com a moda no dia a dia. Queria que você falasse um pouquinho do seu estilo pessoal também. A gente acaba... Trabalha com moda recebendo muita informação, vestindo você como modelo, vestindo looks que, a priori, também nem tem tanto a ver com a sua personalidade. De outro, sim, tem tudo a ver se você se encontra no set. Sim. Mas eu queria saber das tuas escolhas pessoais. O que movem ela e qual seria o teu estilo? É, geralmente, até para a profissão mesmo, eu tenho que usar algo clean, né? Que não tenha tanta informação que mostre o corpo. Porque, geralmente, a gente está indo para castings e coisas do tipo. Mas eu me inspiro muito nos anos 70, assim, eu adoro. Eu adoro, tipo, eu estou com a calça flare aqui, eu amo esse estilo. É uma roupa mais folgada, mais confortável mesmo, mas ainda assim, que pareça ser chique e elegante. Então, pegar o básico e tentar transformar isso em algo mais elegante, eu acho que é mais ou menos por aí. Maravilha. Você tem estilistas favoritos? Ou você compra de acordo com o que você sente na hora que você vai passando a vitrine? Eu não tenho marca de estilista, eu não compro por isso. Às vezes eu compro uma coisa cara, uma ou outra, mas não por ser de tal marca, assim. Eu tento me identificar com a roupa. Então, é desde o brechó, eu amo brechó. Toda vez que eu viajo, eu procuro um brechó do lugar, porque eu adoro. E fast fashion também compro. Ah, mas tem sempre algum estilista, alguma marca que a gente gosta mais, né? E aí faz o investimento, né? Você tem que hoje misturar mesmo, né? Peças que são mais... Eu acho que o cool da moda é exatamente isso, você saber misturar, não só fazer aquele over de marcas, assim. Porque até o investimento numa peça, digamos, de um estilista importante, ou de uma marca bacana, ela vai ter uma durabilidade muito maior do que uma peça de fast fashion, que vai acabar em dois, três meses. Então, aquela peça do investimento é que vai ficar durante muitas temporadas no armário. Sempre no guarda-roupa, eu acho o mais importante, assim. O que vista bem, aí você pode investir um pouco mais nele, porque ele vai durar muito tempo, né? Maravilha. Juliana, agora pra encerrar, eu queria que você deixasse uma dica pra quem tá nos assistindo. Gostaria de iniciar a carreira de modelo, gostaria de ser como você quando crescer. Então, me diz, pra garota que tá em casa agora e tem esse sonho, ela deve começar por hoje. Eu acho que primeiro é encontrar confiança em você mesma. Primeiro de tudo, porque sem isso você não vai conseguir acreditar no que você tá fazendo e também não vai fazer com que os outros acreditem nisso. Eu acho que isso é super importante, principalmente dentro das câmeras, assim. E segundo, procurar uma agência séria que tem um histórico bacana, porque hoje em dia tem muita gente querendo tirar o dinheiro dessas meninas que tem um sonho de ser modelo. Então, procurar alguém que queira realmente investir em você e que tem um histórico legal, assim. Acho que tá bem assusturado, é um ótimo começo, né? Com certeza, com certeza. Querida, muito obrigada. Obrigada a você. Você é uma coisa linda. Eu fiquei assim, durante a entrevista, às vezes, meio que hipnotizado, sabe? Ficava olhando, não sei o que eu tenho que perguntar agora, de tão inebriado. Como você é linda e por dentro, principalmente, Juliana. Quem te conhece, agora que eu te conheço, posso afirmar isso. A Juliana é um doce de pessoa, que tem uma personalidade super nobre, incrível e muito mais sorte, muito mais sucesso ainda pra essa ida pra São Paulo agora. Espero que a gente te veja em passarelas internacionais, em campanhas. Passarela, não sei, porque a altura é um probleminha. Você vê, mas tem a Kate Moss, né? Pois é, é um milhão, mas quem sabe, né? Querida, muito obrigado pela presença. Foi, no mínimo, sensacional ter você aqui. Volte mais vezes. Obrigada a você. E essa foi o Liana Lima, top alagoana, que vai pra São Paulo conquistar o Brasil. E, se Deus quiser, o mundo com seu rosto impecável, de traços super especiais e com uma atitude profissional inquestionável. Te espero semana que vem com outro convidado sensacional. Meu beijo e até lá. Seu filho não aguenta mais os mesmos passeios todo fim de semana? Diversão de sol a sol, Maceió Shopping. Aos sábados e domingos, sempre uma nova atração para a garotada. Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. Laboratório Proclínico. Há 32 anos, cuidando da sua saúde. Castine Planejados. Ambientes para acolher os seus sonhos. Maceió Shopping. Sentine Planejados. Maceió��50. O que é feio? Tranquila alas. O que é feio? Fio? Mãe moi moi? Certificada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho